Eu não te peço pra banar, porque pra isso eu tenho escravos melhores. Porque eu sirvo melhor pra te esquentar, né, Melinha? Meu filhinho... Não quer comer. Dá feijoada pra ele. Não, Melinha. Feijoada não é comida pra beber, não. Assim você vai matar a criança. Não quer aproveitar a comida? Então joga ele no rio. Não. Joga, joga no rio e só toma cuidado com o fiscal do Ibama. Senão ele vai dar uma multa pra gente dizendo que estamos poluindo a nascente. Não. Não, meu filho, não. 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 Sim. Ninguém joga ele no rio, não. Ninguém joga ele no rio, não. O que é, galoto? Tu tens vem pra cá me agarrar, ué. O que é isso, Nélio? Eu vim aqui porque você tava falando aí umas coisas esquisitas e quando dormia tava gemendo e você quase me mata, rapaz. Ah, você querendo o quê? Tô aqui deitar na minha cama dormindo, peladão, vem um barbado me agarrar. O que é que houve, hein? Foi a chifrada daquela gazela que deixou você traumatizado, foi? Deixou o quê? Quem tem trauma fica traumatizado. Olha, sai pra lá que eu não sou chegado em fruta, não, hein? Eu vim aqui porque eu achei que tu tava tendo alguma coisa, seu dromedário. Vim aqui pra te ajudar. Eu tive foi um pesadelo aqui de feijoada. Caramba. Pelas vacas do José Degito. Eu fico aqui o tempo todo pedindo pra Melinha cuidar do filho e não percebi que a solução tava o tempo todo à minha frente. Olha pra lá, moço. O que é que é isso? É carnaval? O que é isso, seu João? Aqui é um assunto sério, precisa de uma roupa séria. Assunto sério, roupa séria, tá certo. Eu acho que você veio aqui me contar uma piada, né? Porque essa roupa aí tá ridícula. Ok, seu João, pelo amor de Deus. Essa roupa aqui é a roupa que eu fui no casamento de minha prima, fui no velório de minha avó. Talvez tenha uma missa importante, eu lanço mão. Tá bom, tá bom. Fala logo. Sabe o que é, seu João? É que... Às vezes é difícil começar, né? Já vi que vai longe. É que o senhor é uma pessoa muito, muito ocupada. Muito preocupada com a sua filha também. Olha, a parte que eu já sei, pode pular. É, pois é. É que o senhor deve estar muito preocupado com a Melinha, que a Melinha tá grávida, né? Tá sem marido. E... E aí as pessoas podem até dizer que isso é moderno, mas eu sei que o senhor é uma pessoa que gosta do jeito que as coisas devem ser. Então por que você não arruma essa gravata, senhor? Sabe dar nó em laço de boi e não sabe dar nó numa gravata, senhor? Ô, seu João, incrível como tá quente, ainda tô sonando mais aqui um pouco. Sabe o que é que é que... A Melinha, né? Eu vivo dizendo pra Melinha, não tira o filho da Melinha. Fico pedindo pra cuidar, né, do nenê dela e... E ela só me enxota, né? Eu pensei assim... É que seu João é a pessoa certa, né? Pra conversar com a Melinha e resolver essa parada, porque afinal de contas é o pai. Aí pensei, eu vou lá, converso com o seu João e... E peço a mão da filha dele em casamento. O senhor me deixa casar com sua filha que eu dou o nome pro seu neto. Como é que é, rapaz? Pai, quer que eu passe de novo na panqueca? Não, meu filho, eu não preciso, eu tô sem fome, tá? Pai, me desculpa, tá por ontem. Eu não senti a preferência ficar com a mãe. Não, não precisa pedir desculpas, meu filho. É natural que você às vezes prefira ficar com a sua mãe. Mas você tá triste. Não, é minha obrigação entender que você gosta dos dois. Então, tá tudo bem pra você? Tá. Tá o caramba. Eu quase comi meu cotovelo. Fica comigo, cara. Pô, a gente sempre se virou tão bem, nós dois, só nós dois, não foi? Não foi sempre muito legal? Hein, você é a coisa mais importante da minha vida, meu filho. Pô, pai, tá duro na queda, hein? Ah, é? Ah, não, peraí que eu sei que você me quebra. Ai. Ai, ai, meu Deus. Vai lá se trocar antes que a gente atrasa, vai. Vai. Bom dia. Bom dia. Eduardo Feitosa? Sou eu. Oficial de Justiça. Essa citação é para o senhor. O senhor pode assinar, por favor? Citação por quê? É uma ação movida por sua ex-esposa, pedindo a guarda do menor, Felipe Feitosa. É seu filho, não é? É um quê? É uma ação movida. Tchau, tchau.